Um homem de 46 anos foi preso por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, após a Polícia Militar de Vargem Alegre receber uma denúncia anônima que o autor poderia estar de posse de algumas armas de fogo, na rua Sebastião José da Gama. Primeiramente, durante a operação no bairro Walter Garcia, conhecido como Bairro Popular, recebemos denúncia anônima relatando que o indivíduo, residente no final da rua Sebastião José da Gama, possuía armas de fogo de forma irregular. Deslocamos até a residência do denunciado. Segundo informações dos militares, o suspeito assumiu que teria algumas armas no interior da residência dele. Três espingardas, um recipiente com pólvora e vários objetos foram encontrados. Ele confirmou que possuía realmente algumas armas lá. Segundo ele, seria para fazer manutenção. As pessoas entregavam para ele fazer manutenção dessas armas. E ele franqueou a entrada da polícia na sua residência. E lá foram encontrados alguns apetrechos também usados para carregar essas armas. Inclusive algumas munições também. Ele não confirmou que utilizava não, mas foi encontrar na residência dele esses materiais. O policial afirmou que em um curto período de tempo, um outro suspeito foi preso pelo mesmo crime. Recentemente foi conduzido outro indivíduo pela mesma situação na cidade. Segundo ele também, no dia do fato, ele falou que fazia manutenção de armas também. O policial deu orientações para os moradores que possuem armas de fogo. A gente orienta, caso a pessoa possua, que faça entrega voluntária. Se a pessoa tem conhecimento de alguém que possui arma de forma irregular, que também denuncie. Porque essas armas podem cair na mão de meliantes e podem utilizá-las para praticar crime. Obrigado. Obrigado.